Amiga, muita emoção! Gente, aprovado! Muita emoção, gente! Muita emoção! Enfim, o piso salarial da enfermagem sai do papel! Se torna realidade! Hoje foi o dia da vitória! Sonhamos por esse momento! É um sonho que a gente conseguiu realizar! É muita emoção estar aqui passando pra vocês! Eu queria agradecer, agradecer a todos vocês que participaram! Agradecer o empenho do Cidade, que iniciou essa mutatina do Rio de Janeiro! Agradecer ao meu amigo e companheiro, que machucou o pé hoje, lá na marcha, o Nilton! Valeu, Nilton! Essa vitória é de todo mundo! É sua também! Agradecer ao deputado Jorginho, que atrasou desde início a nossa luta! Agradecer aos nossos colegas que estão aqui na Bahia! Aprovado! 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 É muita emoção, gente! Parabéns! Parabéns! A todos os profissionais! Sérgio do Público Vermelho! A identidade! É isso, gente! É provado! Aplausos! Aplausos!